Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem vindos de volta a mais um vídeo, e como vocês podem estar percebendo, eu estou ficando rouco de novo, pois é. Aconteceu algo que eu não esperava que aconteceria, que é que as speedruns de Elden Ring baixariam no nível abaixo menor do que eram de Dark Souls 2, porque Elden Ring é um jogo muito grande, e o Dark Souls 2 era considerado, entre aspas, o jogo mais quebrado na versão primária dele ali, porque tinha várias formas de você conseguir ganhar tempo no jogo, atravessar mapa, que fazia a speedrun do Dark Souls ser em 14 minutos. Elden Ring conseguiu o pódio de 17 minutos, que seria o segundo jogo mais quebrado da From Software ali depois de Dark Souls 2. Porém, eu tomei um baita susto quando vi que o Distortion 2 caiu o recorde dele de 17 minutos e 43 pra 14 minutos de uma speedrun pra outra basicamente, e agora ele tá fazendo em 12 minutos e 13, que é o recorde mundial. Baixando, tipo, 2 minutos a mais que Dark Souls 2. Isso me assustou muito, cara. E o que tá acontecendo, porque que Elden Ring é tão quebrado assim, né, e a gente vai fazer um vídeo falando como que eram as speedruns desde quando elas eram dos 30 e poucos minutos até chegarmos nos 12 minutos. O que que mudou, o que que basicamente foi a reviravolta que fez a speedrun de Elden Ring ficar tão curta. Como a gente já fez tanto react, né, das speedruns, eu quero fazer uma linha do tempo, o que que mudou basicamente pra chegar até aqui. Então antes de começar o vídeo não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, puxar seu banquinho e vem comigo pro vídeo. Então como é que funcionava basicamente as rotas de speedrun em Elden Ring antigamente? Você começava o jogo, você andava todo o caminho indo até a parte da frente do portão, onde você pegava o seu cavalo, você ia depois pra Liurnia, de Liurnia você entrava, pegava, né, o item que tinha aqui, entrava em Raya Lucária e dentro de Raya Lucária tinha um atalho, né, que se pegava morrendo pro bichinho lá, que jogava você pra mansão vulcânica. Isso era feito justamente pra você conseguir upar a sua arma por um nível mais forte. Dentro da mansão vulcânica, né, você precisava avançar dentro dela, onde você enfrentava dois chefes, que eram aquelas duas damas de ferro ali, onde você conseguia sair nesse mapa do Platô Altos e você conseguia vir pra cá, que era a Gruta do Perfumista. Essa Gruta do Perfumista, ela era muito importante nas speedruns iniciais do jogo. Da Gruta do Perfumista, né, você podia voltar pra cá e falar com o ferreiro Id, que ficava aqui em cima, e você upava a sua arma, deixando ela mais oito, muito forte, né, e daqui você vinha para os quatro campanários. Esses quatro campanários, você podia usar um atalho que tinha aqui, que te teleportava pro mapa quase final do jogo, que era Farhan Azula. Porém, né, ele se teleportava pra uma área de Farhan Azula que você não podia sair dela, você não podia prosseguir nesse mapa, era só pra você pegar um item e não tinha como. E aí que funcionava o esquema, você teleportava pra essa Gruta que você precisava ativar, fechava o jogo, e quando você voltava no jogo, você estava em Farhan Azula, porém num local diferente de onde você estava, que era no mapa normal. Isso daí o jogo não salvava a posição do jogador corretamente, a grosso modo falando, e te teleportava pra um outro ponto de Farhan Azula. Então você tecnicamente estava dentro do mapa final do jogo já. Você podia avançar pro Farhan Azula normalmente, você enfrentava ali os chefes da Pele Divina, você enfrentava o Maliketh, aí você depois de derrotar o Maliketh e pegar a Runa da Morte, você ia pra Laidl, onde você podia fazer um bugzinho que você podia pular o Godfrey, e você ia direto pro boss final e o derrotava. Essa era a speedrun aí, né, mais longa assim, que já tinha uns bugs, mas era mais longa. O que começou a mudar? A primeira coisa que mudou foi o Wrong Warp, era a possibilidade de você conseguir teleportar pra Farhan Azula sem precisar vir até a Gruta do Perfumista. Então você já não precisava mais enfrentar aquelas duas carroças lá, aquelas duas bosses de Dama de Ferro, nem nada do tipo. Você podia simplesmente fazer um bugzinho que era viajar para a frente do portão e fechar o jogo no tempo correto, você tinha um frame certo pra fazer isso, onde você só precisava chegar aqui nos quatro campanários. Isso daí diminuiu muito o tempo e conforme foi se otimizando, foi caindo, chegando nos 25 minutos. Em 37, ele começou a cair pros 25 minutos das speedruns. Até aí, legal. Porém, o que revolucionou a speedrun de Elder Ring basicamente, de longe, foi a coisa mais revolucionária do jogo, foi uma coisa chamada Zip Glitch. Esse Zip Glitch, ele funciona de uma forma um tanto peculiar. Você precisa ter primeiro a resolução do jogo no mais baixo possível, porque pra isso funcionar precisa ter 60 fps estáveis. Então você tendo o gráfico no menor qualidade possível, você não vai ter nenhum dropzinho de fps, né? De 60 para 58, por exemplo. E aí você tem que ficar nessa animação aqui e apertar meio que pra frente ao mesmo tempo. E no momento correto, quando essa animação estiver resetando o frame dela, você apertar pra frente, o seu personagem simplesmente vai teleportar. É um tanto avançado por trás, como é que funciona, etc. Mas se você defender e nesse tempo correto você apertar, segurar e apertar pra frente, seu personagem vai ser lançado numa velocidade absurda que parece um teleporte. Dependendo de como isso é feito, a distância é aumentada, a velocidade que você joga é aumentada, então depende muito de como isso é feito. E basicamente isso aqui revolucionou toda a speedrun de Elden Ring, pelo fato de que agora, ao invés de você, por exemplo, andar do início do mapa até ali à frente do portão pra pegar um cavalo, você simplesmente fazia isso e teleportava. Ou, por exemplo, da frente do portão, ao invés de você andar até a Liurnia, você simplesmente teleporta até a Liurnia. E isso fez o jogo ganhar tempos absurdos. E aí começou até que poder pular alguns chefes. O que ainda era necessário ser feito era poder pegar um machadinho de gelo, upar ele porque o pisão dele era muito poderoso, porque o Maliketh é um boss que precisa ser enfrentado e ele é forte. E o boss final também. Mas chefes como, por exemplo, a Pele Divina agora, não tinha mais nenhuma necessidade, por exemplo, de serem enfrentados. Dava pra você usar esse teleporte e ignorar esse chefe. Então, basicamente, isso daí fez o personagem se movimentar muito rápido pelo mapa, ganhando um tempo absurdo. E a Speedrun começou a cair, decair de tempo, chegando nos 17 minutos por causa disso. O que era bizarro. Agora, por exemplo, você podia simplesmente teleportar de Laidl até Godfrey. Até, tipo, a frente do boss final. Sem precisar fazer aquele bug do Godfrey, de pular por ele, nem nada do tipo. Era só uma viagem instantânea. E aí, agora, nós chegamos aqui. Porque de 17 caiu pra 14, que caiu pra 12. E o que mudou aqui? Basicamente, o que mudou é que eles otimizaram melhor os pontos que você consegue fazer esse zip glitch, que você consegue teleportar no mapa, usando com mais frequência e conseguindo acertar mais vezes. Porque você precisa acertar no tempo certo. Os caras usam até um metrônomo, né? Que fica contando umas batidinhas, pra quem é músico conhece. Ele conta as batidinhas no tempo certo, pra você saber o tempo que você vai conseguir da animação teleportar. Alguns outros glitches foram descobertos também, né? Nessa transição. Como usar o bug do cavalo pra entrar em raiar o cara de uma forma muito mais rápida. Né? Você saindo do jogo e bugando o cavalo. O cavalo começa a, tipo, voar absurdamente. Isso aí também ajudou muito a você conseguir as pedras de forma mais rápida. Né? Pra você chegar até o ferreiro. É só você usar o teleporte. Chegar lá e upar a sua machadinha pra ficar poderoso. Aí você chega no Millicath, enfim. Porém, acabaram descobrindo uma coisa que é a mesma coisa. É parte do Zip Glitch. Mas que também é um tanto revolucionária. Que é o fato de que era possível usando o Zip Glitch pular o chefe final. Tanto Radagon quanto a Fera Pristina. Dois chefes finais. Que eram bem difíceis e davam um tempo muito gigante. O que que isso modificou no jogo? Que antes você precisa pegar a machadinha. Upar ela até um nível é bom. Pra você conseguir derrotar o boss final. Isso já não era tão necessário. Porque o único boss agora que você de fato precisa enfrentar. É o Malikath. Então esse bug do cavalo de Raelucária. Essa questão de você ir pra mansão vulcânica. Pegar todos os itens na mansão vulcânica lá. Pra deixar suas pedras fortes. Né? Aí ia pra Farang Azula. Pegava mais umas pedrinhas e tal. Voltava lá no ferreiro. Upava. Não precisava mais disso. Simplesmente porque dá pra derrotar o Malikath. Usando a machadinha fraca. Você vai perder um pouco mais de tempo. Vai. Mas esse tempo vai compensar todo o tempo que você teria. De ir pra uma mansão vulcânica. De você ter derrotado o boss final. Tudo isso porque agora dá pra pular o boss final. E isso é incrível cara. Então simplesmente essa descoberta de você conseguir pular o boss final. Simplesmente mudou muito a rota da speedrun. Tirando drasticamente o tempo. Porque tinha áreas que você não explora mais. Depois de derrotar o Malikath. Você simplesmente era levado pra laden. Onde você podia usar o teleporte. Até pra área da frente do boss. Agora você não entra mais na área do boss. Ele não entrava mais aqui. E simplesmente ele executa um zip glitch pro lado oposto do mapa. Porém esse zip glitch precisa ser feito com uma total precisão. Porque lembra que eu falei que dependendo de como você é executado. A distância diminui ou aumenta então. Se for executado errado. Ele não vai pegar a distância o suficiente longe do mapa. E isso acontece na speedrun. Ele fala não foi longe o suficiente. Ele fecha o jogo. E volta na mesma posição que ele tava. E aí ele tenta de novo. Onde ele é suficientemente jogado pra longe do mapa. O que meio que acontece aqui. Quando ele é jogado ali pra aquela área. Ele meio que já ativou o boss. Ele já ativou o Radagon ali. Porém quando ele é jogado pra longe. O jogo meio que reconhece que ocorreu algum tipo de bug. Sabe? Ocorreu alguma coisa estranha. Isso acontece com alguns chefes. E o chefe meio que trava as vezes no cenário. Então o jogo vê que ele ficou travado por muito tempo. Ele acha que deu algum tipo de bug. E mata o chefe. E é justamente isso que acontece. Embora não apareça ali. Porque ele sai do jogo. Na hora que faz o barulho de que você derrotou o chefe. Ele volta ali. Tem até uma versão bugada da segunda fase. Do Godfrey inclusive. Mas o jogo reconheceu que ele derrotou o chefe. Então ao ele voltar na arena principal do jogo. Simplesmente vai ter a estátua lá. Porque ele derrotou. O chefe já foi derrotado. E ele vai chamar o final. Então essa nova técnica permite você pular. Agora o chefe final do jogo. O jogo que perdia muito tempo. E era o chefe que era mais necessário. Você upar sua arma. Porque ele é complicado. Ele é forte. E ia fazer você perder muito tempo. Agora não mais né. Só precisa derrotar um chefe. Para poder finalizar as speedruns de Eldering. Mas enfim. Essa aqui é mais ou menos a história das speedruns de Eldering. Até chegar nos 12 minutos e 13 que está agora. Esse tempo vai cair mais. Porque tem coisa que ele erra. Tem coisinha que não vai de primeira. Não sei o quanto vai cair. Não sei se vai cair sub 10. Eu espero que sim. Que vai ser engraçado. Mas de fato agora a Eldering. Pode levar o título. De jogo mais quebrado da From Software. No quesito speedrun. Né. Porque o Dark Souls 2 era o campeão. Enfim né. Isso aqui é o vídeo. Eu vi muita gente comentar. Achando que. Por causa disso. O jogo é bugado. E não tem nada a ver guys. A questão é que isso é feito inclusive. Num patch antigo do jogo. Tá. Você não consegue fazer isso no patch mais novo. E. Quando o cara quer descobrir coisa de speedrun. Eles descobrem coisas que o público normal não consegue fazer. Então não são bugs ativáveis para o público normal. Assim. Então não tem essa correlação. De um jogo. Ter uma speedrun curta. Por ter uns bugs que ajuda. E ele ser bugado. Sabe. Não tem essa correlação. Se fosse assim. Cyberpunk seria zerado em 10 minutos. E o Cyberpunk. O record dele. É de duas horas de speedrun. Então não tem nada a ver. Tá. É só uma questão de que. Tem jogos que acabam tendo bugs descobertos. Que realmente ajudam na speedrun. E o Elden Ring é esse. Dark Souls 2 era um que tinha muito. E o Elden Ring é o que superou ele. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Um beijo no popô. E tchau.